Olá meus amigos, tudo bom com vocês? Passando aqui no canal para deixar mais uma receitinha fácil e muito saborosa Esse delicioso macarrão ninho recheado Esse ninho você pode fazer com qualquer recheio que fica maravilhoso Bora lá para a nossa receita? Então, para começar a nossa receita eu tenho aqui dois sachês de molho de tomate Que você pode comprar o sachê da sua preferência E aqui eu vou colocar 400ml de água Aqui minha água está quente Esquentei quente, mas eu vou colocar só 400ml Se precisar dos outros 100ml eu coloco Vou dar uma mistinha E lembrando pessoal que todos os ingredientes vão estar na descrição do vídeo Agora eu vou colocar sal a gosto Vou colocar pouco, não vou colocar muito que o molho já tem Aí depois eu provo se está bom Vou colocar um pouquinho de orégano Um pouquinho de pimenta do reino Tudo a gosto, tá? Você coloca o tempero da sua preferência Vou colocar um pouquinho só da páprica defumada E vou mexer, né? Misturar com o nosso caldo E agora eu vou vir com o nosso macarrão Nosso macarrão ninho aqui eu comprei 500 gramas Um pacote de 500 gramas, tá? Vou colocar aqui no nosso pirex Macarrão ninho Vou ir distribuindo ele aqui Se não der a preferência com o furinho para baixo e para cima Tá bom? E aqui ainda vou colocar dentro dele o requeijão E aqui, esse restinho aqui a gente quebra Sobrou aqui E a gente vai jogando aqui nos cantinhos, tá? Então não podemos desperdiçar nada, né? Não é mais do jeito que as coisas estão, né? A gente vai jogando aqui, ó, no cantinho Agora o que eu vou fazer? Eu vou rechear com catupiry Vou colocar aqui em cada ninho Vou colocar um pouquinho de catupiry Você pode usar o requeijão também Mas aí você dê preferência A um requeijão bem cremoso Bem pastoso Porque se você colocar um requeijão aqui muito ralo Ele vai dissolver e vai misturar todo com o molho Eu tô usando, esse aqui tem 250 gramas de catupiry Vou colocando aqui um pouquinho de cada Tá bem recheadinho Agora eu vou colocar presunto Eu tenho 200 gramas de presunto Que eu cortei assim, ó, grosseiramente Você vai enfiando em cada ninho Você pode fazer também com frango desfiado Você pode fazer com calabresa ralada Pode fazer com molho com a carne moída também Um molhinho de carne moída E fica muito especial Mas aqui eu tô fazendo com presunto mesmo Que tá mais fácil pra mim Você pode colocar o presunto ralado também, tá? Eu tô colocando em pedacinhos Que é pra gente sentir o presunto, né? Agora eu vou colocar todos neles Aqui Então, pessoal, aqui eu vou colocar o restante da água, né? Totalizando 500 ml de água, tá? Vou colocar um azeite Azeite aqui Tudo é a gosto Uma caixinha de creme de leite Agora eu vou cobrir ele Vou levar pro forno Que aqui ele vai cozinhar Lembrando sempre que o alumínio Sempre no lado brilhoso pra dentro Vou levar ao forno Por 30 minutos Ao forno Temperatura 180 graus, tá? Então, pessoal, ó Já cobri tudo Com a luz bem fechadinha E eu vou aqui, ó Tenho 200 gramas de mussarela E parmesão e arroz Porque depois que ele ficar lá Os 30 minutos Eu vou tirar Vou colocar o queijo E vou levar de novo Por 15 minutos no forno Pra dar uma gratinada Bom? Então, pessoal, ó Comei há 35 minutos, tá? Tá vendo? Ficou um pouquinho de fora Você vem aqui, ó Dá uma afundadinha nele É pra ele terminar de cozinhar Aqui você abaixa um pouquinho, tá? Ó Se ficar disso pra cima Você vem, ó Abaixa um pouquinho E agora Fazendo isso Fazendo isso Eu vou colocar o queijo por cima Porque ele vai ficar mais 15 minutos gratinando E conforme ele vai gratinar Ele vai cozinhar a parte de cima Que eu afundei, tá? Tô colocando agora, ó Tô colocando agora, ó 200 gramas de mussarela Ralada Mas você pode botar fatiado E o... O creme de leite é opcional, tá? Você coloca se você quiser Você pode colocar aqui também Azeitona Milho Tudo que você achar aí Você coloca e bota aí, ó Pra incrementar mais o seu prato Então, você vai dando uma abaixadinha Pra ajudar Agora Eu vou colocar Parmesão Que é opcional também Né? Mas te dá um sabor, ó Parmesãozinho Calado Aqui é a gosto, tá? E vou colocar também um oréganozinho, né? Pra finalizar E vou levar no forno Por mais 15 minutos Mas Sem o papel alumínio, tá? Pra dar uma gratinada Já, já a gente volta Então, meus amigos Olha o resultado da nossa receitinha Aqui Vamos pegar um ninho aqui Né? Vamos ver como é que ficou Ó Ui! Vai eu levando Pegar um ninho, ó Já tô salivando Gente, ó Que maravilha Que maldade Ó Vamos abrir aqui Pra ver como é que ficou Ó Olha Olha Que maldade, gente Ó A massa tá bem cozidinha Ó Recheado Presunto Nossa Ó Vamos cortar aqui Colocar uma salsinha Aí fica Seu gosto, tá? Então Se você gostou dessa receita Se inscreva no canal Ativa o sininho Pra Receber notificação De todos os vídeos do canal Fiquem todos com Deus E tchau, tchau 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 Legenda Adriana Zanotto